Olá, pessoal, eu sou Daiane, professora e pesquisadora do Departamento de Estatística da UFSCar. Atualmente também sou vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estatística e no ano passado eu fui agraciada com o Prêmio para Mulheres na Ciência oferecido pela L'Oreal Brasil, Unesco e Associação Brasileira de Ciências na categoria de Ciências Matemáticas, que com certeza é uma das áreas de pesquisa com maior desequilíbrio entre o número de homens e mulheres que nós temos hoje em dia. E isso principalmente em posições e encargos de liderança na pesquisa, onde esse desequilíbrio acontece com maior intensidade. Eu acredito que isso se deva muito à falta de confiança, à descrença de que as mulheres possuem capacidade e habilidade cognitiva para desenvolver pesquisas de qualidade e de ponta em qualquer área de pesquisa, mas principalmente dentro das ciências matemáticas. E essa descrença não vem só de colegas homens, ela vem inclusive de alunos. Muitos deles não acreditam que uma professora possa ministrar com qualidade disciplinas ou então orientar dissertações e teses com o nível de qualidade que um professor homem faz. E também da sociedade, então a sociedade como um todo e as próprias mulheres possuem essa descrença. Nós já somos criadas muitas vezes com a ideia de que realmente a gente não tem essa capacidade, não tem essas habilidades e isso tem desmotivado muito as meninas a seguir o caminho de pesquisadora. Essa descrença, essa falta de confiança, muitas vezes ela é expressa sem querer, por algumas expressões faciais ou então por alguma frase preconceituosa que sai assim sem querer, ou muitas vezes de fato por afirmações escritas e faladas que deixam isso claro, que de fato são incisivas em fazer essa diferença entre homens e mulheres. E eu acho que o que cabe a nós, eu acho que o primeiro de tudo é a autoconfiança. Então, a gente acreditar que a gente pode, que a gente quer e fazer o trabalho, principalmente no começo da carreira, com muita dedicação e disciplina, para a gente conquistar esse respeito e essa confiança dos pares, dos alunos, que são as pessoas mais próximas a nós no primeiro momento, e depois de fato ajudar num nível maior, a inclusive mudar a mentalidade cultural da sociedade a qual a gente pertence. É isso, tchau, tchau.